A novidade foi lançada este mês. O dicionário Falando Dinheirês traz mais de 200 termos usados com frequência no meio econômico. Você sabe o que são juros compostos? Tem dúvidas sobre a inflação? Quer saber como deixar o nome limpo na praça? Ou entender melhor o que é negativação? É só entrar no site da Serasa e acessar as palavras e expressões mais usadas no universo financeiro. E não é só para matar a curiosidade, não. A intenção aqui também é ajudar o consumidor a se organizar melhor para fugir das dívidas e aprender a economizar. Ele assiste justamente para poder ajudar o consumidor brasileiro a ter controle da sua vida financeira. Não se complicar, saber o que significa atrasar uma conta, ser negativado, juros, juros compostos. Então tudo isso é muito importante e vai contribuir com o brasileiro. A empresa privada, que é referência em consultas de situação financeira para oferta de créditos, também criou vídeos gratuitos na internet a fim de dar uma mãozinha para quem quer se livrar das dívidas e também poupar. Além de dicas diversas sobre economia. Carolina e Fábio se organizam com planilhas para não deixar o orçamento estourar. A história começou com ela, que rapidinho convenceu o marido a também se planejar financeiramente. Quando a gente foi casar, a gente fez uma planilha para o casamento, definindo a verba para cada coisa. A gente gastou bem menos do que as pessoas normalmente gastam num casamento, porque ao mesmo tempo a gente estava comprando, reformando e mobiliando o nosso apartamento. Então a gente teve que fazer algumas escolhas nesse sentido. Fábio gostou da ideia e além do modelo padrão, criou uma planilha própria para investimentos do casal, que adora viajar e não quer se preocupar com dívidas. Isso me permite ter uma noção de como esse dinheiro está crescendo e onde eu posso ir com ele.